E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Professor Eriuto e nós vamos começar mais um vídeo aqui super bacana entrevistando aqui o Joel Ramon, né, conversando um pouquinho sobre o game dele porque a gente quer conferir um pouquinho sobre essa obra, né, o Akane a gente tá aqui com um novo bloco, que é um bloco onde a gente vai conversar com o criador do jogo e a gente vai comentar um pouco mais profundamente sobre o processo de desenvolvimento desse jogo como o desenvolvedor encarou isso, né, que o Joel Ramon foi um dos desenvolvedores desse jogo da equipe dele, né e também estamos com a participação do Gabriel Neves, que é o nosso professor, vai estar aí jogando, né dizendo que ele achou do game aí pra gente também E aí galera, tudo bom com vocês? Tranquilo, mano Tudo bom aqui Perfeito Massa A gente tá aqui no menu do game Akane, que inclusive vai estar aí na descrição, tá bom? Pra quem quiser comprar e conferir na Steam Mas vamos lá, dá um play aí, Gabriel, pra gente ver qual é a dos games Ó galera, Joel, tu se inscreveu aqui assim pra criar esse game, né No caso é um game de Samurai Cyberpunk É... então, assim, teve várias inspirações, né Na época eu lembro que a gente tinha acabado de assistir Kill Bill Revê, né, Kill Bill, porque a gente já tinha visto há muito tempo E aí a gente ficou com aquela cena dela enfrentando os 88 loucos, né No primeiro filme E aí a gente falou, cara, a gente tem que fazer um jogo assim, tipo, bem simples Onde só mata inimigo rapidinho e morre rapidinho E aí a gente foi começando ali a surgir, né, a ideia da Akane Tanto que o jogo era pra se passar no Japão feudal Era pra ser uma parada bem samurai, bem... É... é... Ghost of Tsushima aí, que saiu agora É isso que eu ia falar, pra falar a verdade Só que, quando a gente foi pra São Paulo, em 2017 Tipo, um outro jogo nosso, né, o Keeper É... a gente conheceu o Glauber Que é o cara que fez as músicas do jogo, né, da Akane E aí a gente falou, putz, a gente tem que encaixar as músicas dele no jogo O trabalho dele é muito bom É... e aí a gente decidiu mudar, assim, pra Cyberpunk, né Só pra colocar a música do Glauber Ó, que massa Inclusive, tem até uns artigos aí no site, né Quem quiser conferir alguns artigos aí sobre o Joel Ramon e a equipe dele, né Que é a Ludic Studios Vai lá no nosso blog, é da Discerus Education Mas eu vi que vocês chegaram a criar, né, um jogo antes desse, né Um jogo mais simples, que era com robô até o Android, né Acho que foi o Lui que criou, não foi? Foi, a gente fez por uma Game Jam, né Nós três e o Glauber Então ele já tava na equipe, né É... a gente fez em três dias, né Era um joguinho de um samurai também Que tava sendo caçado pelo governo E aí ele tinha que enfrentar outros robôs, né E aí foi daí que veio a Akane, né A gente viu que, tipo, o jogo ficou em quarto Do mais divertido, né A categoria mais divertida da Game Jam Esse Game Jam foi aonde, assim? Foi com a cidade? Essa foi a Ludum Dé Ludum Dé, ela acontece global mesmo, assim Ela é bem simples, eles dão um tema No caso, o tema dessa daí era Era ficando sem energia E aí o robô, ele recarregava a energia dele Toda vez que ele matava um outro, né Foi, então vocês se destacaram de uma maneira fenomenal, né Porque, no caso, é uma coisa global, no caso, né E vocês ficaram em quarto lugar como o mais divertido Como o mais divertido, foi E aí ele falou, pô, o jogo tem potencial Dá pra expandir, né Só que sem deixar muito grande também Porque a gente tem a mania de começar um projeto pequeno E estender ele mais do que o necessário Eu acho que não somente você, né Mas como vários outros devs que são indie também, né Sonham em fazer algo grandioso, né Assim, e vão criando-o criar uma coisa E acabam se desmotivando, né No meio do caminho Eu acho que isso acontece mesmo É porque criar jogo É que nem criar um filho, cara Tu nunca acha que ele tá preparado ali o suficiente Aí tu quer mimar, quer mimar E aí a gente foi trabalhando na cani, trabalhando na cani E a gente falou, não chega, tem que lançar isso Senão a gente vai passar mais três anos aqui desenvolvendo E não ganhando nada Pois é, é um pouco chato, né Porque às vezes a gente quer melhorar o jogo Mas ao mesmo tempo tem a questão do dinheiro, né E aí já vem uma questão mercadológica Uma questão de a gente deixar o melhor que a gente pode Mais um jogo indie pra começar a ganhar alguma coisa, né Foi, e essa foi realmente a ideia da cani A gente passou um ano e meio desenvolvendo um outro projeto Que a gente teve que parar Porque a gente não era maduro Uma equipe madura o suficiente ainda pra fazer ele, né Que era o The Keeper E a gente falou, cara A gente precisa lançar alguma coisa Fazer um jogo pequeno Fazer um jogo com escopo pequeno, né E lançar Pra ter essa primeira experiência de mercado De tudo, né E aí surgiu a cani Então, assim, né A gente vê que tem fortes inspirações Em coisas de samurai, né E tudo mais Inclusive esse jogo que a gente tava comentando ainda há pouco Do Game Jam Ele tá gratuito pra ser jogado, né Lá no site da Lud Que vocês podem até conferir lá Que tem bastante informação E a gente vai deixar no link aí na descrição Pra vocês jogarem também, né Quem sabe você não cria mais interesse Em comprar o Akane depois, né Talvez, é Inclusive esse outro jogo A gente fez ele pra Game Jam, né Uma versãozinha de três dias E depois a gente deu uma trabalhadinha Passou um mês trabalhando nele Pra deixar ele bem bonitinho, assim Um pouquinho melhor Muito bom, muito bom E assim, você tem alguma curiosidade Que você queria contar sobre Akane, assim, né Você tinha até comentado comigo Que você colocou alguns easter eggs no game, aí, né Cada detalhezinho foi bem pensado Ah, Akane Tem vários easter eggs, né Na verdade Se tu ver ali no prédiozinho Que aparece a notícia, né Ele aparece uma imagenzinha Desse outro jogo que a gente tava fazendo Que ele, ele é O robôzinho, ele tá sendo procurado E ele aparece no jornal, assim, ó Pô, bacana É, tem do Blade Runner também, né Que foi uma Uma das referências de cyberpunk pra gente Tem o Android Ele tá em cima do telhado, ali Olhando Akane lutar, né Contra os inimigos Mais pra baixo, Gabriel Aí, ó Ele tá aqui do ladinho Esse daí é o Android do Blade Runner Ah, ali no canto, né No canto inferior direito Esquerdo, na verdade Ele tá lá de casaco Aparece uma cena também Num dos hologramas Mais pra cima aí Se eu te falar que essa daí Foi uma das primeiras sacadas Que eu tive quando eu joguei Oi, Joel E tem aquela referência também Que vocês colocaram na letra ali Em japonês, né Que eu sei que vocês colocaram Umas palavras de zoeira ali, não foi? Tem, essa daí do caminhão Acho que é peixe frito O aterrão pelo quente Tinha uma barra de cachorro quente Só que a gente mudou pra essa daí, ó Pro lado, esse caminhão ali Aí é peixe frito Tem mais zoeiras Mais zoeiras aí Que quiser traduzir aí Esse olhar que ela faz nesse especial É uma rotoscopia do Madara, não é? Quando ele olha pro lado É, uma rotoscopia do Madara, exatamente É, isso daí o meu amigo Otaku Percebeu logo de cara Caraca, isso daqui é uma referência Muito perto do Madara Não, foi tirado totalmente Pois é, por isso que eu disse Que ela é rotoscopia Foi tirando referência de tudo, né Aí a gente viu uma luta do Madara Porque a gente tava vendo lutas Tipo, um contra, sei lá Vários Aí foi a Guerra Ninja A Guerra Ninja do Madara É, a Guerra Ninja do Madara Aí ele tá lá E tipo, tem uma hora Que ele olha pra todo mundo assim E sai chutando Sim, sim Todo mundo, é muito Muito incrível É, isso daí é uma referência Bem épica Que todo Otaku conhece basicamente, né Então, quem curte Vai perceber logo de cara As referências Que é Kill Bill Que é Madara Que é Cyberpunk E aí o 277 Que eu acho que nem existia Na época que vocês começaram a criar, né Não, ainda não Mas hoje em dia Hoje em dia já tá no hype Quem sabe até ajuda A divulgar o game de vocês também, né Pois é Tem também alguns itens Que a gente tirou de alguns lugares Mostra os itens E aí, Gabriel Mas tem um que era uma luva Sabe aquela luva da Nintendo Que eles tentaram fazer Há um século atrás É, exatamente Que era nos controles Ah, sim A luva que deu errado Que tá vazio Os que estão vazio Uhum Aqui, ó Mas aí é pra pro, né Pai É só fazer as quests E tem um final secreto Nesse jogo Olô Vai lá no menu Quer dizer que isso caiu Nessa porta bem aqui, ó Tu tem aquelas interrogações Ali embaixo, ó Aquilo ali Quando tu desbloqueia Todos os itens Ele libera um final secreto Mostra um pouco Da história dela Caramba Que legal Porque o jogo, assim Ele não tem história Uma narrativa, né Contando e tudo A história do jogo Ela tá espalhada, né Pelo cenário No tutorial Tu tem um pouquinho Ali da história dela Uma sala de treinamento E tal, né O lore do jogo em si É algo que a pessoa Vai criar a teoria dele Vai começar a ver Os itens É, exatamente A pessoa vai teorizando Ali, tipo No início Tu ouve a moto Derrapando, sabe Barulho de tiro E aí começa Ela ali do lado Com a moto pegando fogo Tem uma tela Tela de carregamento Que é ela Num elevador Com os Yakuza mortos No chão, né E aí tem essas coisas Assim que tipo E aí o final O final secreto Ele vai contar Um pouco mais da história O final secreto Conta um pouco mais da história Eu nem sei se tem No YouTube Se alguém falou Quem sabe Quem sabe No Akane 2 Aí não revele Mais mistérios Aí do Akane Não louca Tá forçando o cara A fazer um segundo Akane Não, mas a gente vai A gente quer fazer, né O que A gente quer fazer, né Um, dois O universo expandido O universo expandido Tem um cara Que fez aqui Ele fez mais 500 kills Mais final Final scene Da Akane Caramba, que legal Vou deixar aí na descrição Pra quem quiser ver Aí o final secreto Mas vamos jogar o jogo Vamos jogar Pra desbloquear E tu como usuário Gabriel O que tu achou Do game assim Cara, bom demais Ainda mais Esse sistema Que tem de estamina Aqui Me amarrou demais Se fosse algo Muito livre Eu acho que Ficaria meio Mé Então foi tudo bem pensado Interessante pra caramba Fora que Como é que fala aí Não, a cada onda Tem um chefão Não tem? Exatamente Tem um boss, né Mas tem um atirador Fazer a questão de Ser um Um filho do boss Sei lá Tipo como se fosse um guardião dele Não sei explicar Mas pô Mas cara Tipo assim Eu acho bacana A ideia da Akane Porque Ele tira um esterótipo brasileiro Que é muito chato Que é A galera associar muito A qualidade de algum produto Aonde ele foi feito Entendeu? O Brasil Infelizmente Ele tem uma popularidade Uma fama De que jogo feito aqui Não é bom Entendeu? Então Akane Ele tá Entrou no mercado Tipo assim Você lançava ele Pra poder provar que O Brasil Não é exatamente isso Tá ligado? E tipo O Akane Eu olhando ele assim Jogando Pra mim Eu nunca diria assim Que é um anime nacional Tá ligado? Um anime Tipo um jogo Na verdade Brasileiro Entende? Eu fico Caraca mano Onde é que isso que foi feito E tal? Foi fora daqui E tal Tá ligado? Então tipo Pô O jogo tá de parabéns Aí cara Valeu Pois é Tipo assim Às vezes as pessoas Do próprio Aqui de Manaus mesmo Eu já vi pessoas falarem Mal de jogo De Manaus Eu acho que Isso é um pouco ruim O pessoal Eles botam No pódium Uma coisa que é Do exterior Só porque é do exterior E às vezes nem é tão boa assim Entendeu? É muito chato mano A galera Começar a associar Um produto A partir de onde ele foi feito Tá ligado? Isso não existe Mas é um padrão Inclusive aqui em Manaus Tem ótimos profissionais De diversas áreas Se design E 3D E o Joel Ramon É um desses Que conseguiu Destaque aí Nacional Com o game dele Sendo de Manaus E um game Totalmente diferente Não é regional Não fala de Coisa de Uma pinguarina E nada do gênero Que o pessoal Normalmente Costuma Usar Pra poder Hypar É uma coisa assim Cyberpunk Que é totalmente Indiferente Distópica do padrão Exatamente Tem muito Um jogo brasileiro Que é Tipo É bom Tá crescendo Porque é um mercado Que tá crescendo Então É normal Lá no início Realmente Antigamente O Brasil não era Associado com jogos Bons Mas isso tá mudando Isso também mudando Aos poucos A gente vê cada ano Jogos brasileiros Muito bons Tem Dandara Tem No Place for Bravery Que vai sair ainda Que tá sendo feito Tem vários jogos brasileiros Assim que saem Que tu fala Caraca O nível desses profissionais São Internacionais Eu tenho a sua pergunta Na verdade Atualmente Vocês estão trabalhando Em que game Pra falar a verdade Tem como dar um spoiler Pra galera aí Ah sim Então A gente tá fazendo Windrunners Que é um jogo De nave Dogfight De perseguição de nave Ele é 2D Não é 2D Ele é meio 3D Assim 3D com uma Textura Pixel art Só que ele é de lado Tá muito bonito Esse game eu já vi É tudo obra do Arthur Nosso ilustrador Da lúdica O cara é incrível O trabalho dele é fantástico E aí é esse jogo de nave Meio Star Fox Tu vai ter Vários planetas Tu vai poder visitar Vários planetas Tem finais diferentes Cada planeta tem um chefe Diferente E é mais ou menos isso Assim que eu posso falar Até agora Não pode dar muito spoiler Tá certo E tu O que que tu tem Assim pra dizer Ou então Pretende trabalhar Com a nova geração A next gen aí Tipo Por exemplo Com a nova Unreal Engine 5 Ou por enquanto Assim tá sem Destino pra isso Não Por enquanto É sem destino pra isso Como a gente é um estúdio Indie Nós somos só 3 Então a gente fica mais No que a gente consegue fazer Mesmo E é mais o que a gente gosta Também A gente gosta desse Visual pixel art De meio 2D Ou 3D Um 3D low poly Assim Bem de boa Então tu Tu não Vamos dizer assim Tu não Tu não Olhou muito Assim pra nova geração E tudo mais Na next gen E tal O nível de qualidade E tudo mais Em relação a A detalhes E tudo mais Mas realmente Eu mesmo Realmente acho Que o jogo Pixel art Ele é tão bonito Quanto o jogo Da next gen Entende Um jogo que você tem ali Vários detalhes E tudo mais Então Pô Pixel art é uma arte Na verdade Na verdade Eu vejo que tem muitos jogos pixel art Que se destacam a nível internacional Inclusive Teve um que bateu de frente Com o God of War Que foi Celeste É verdade E ele bateu de frente Foi pro final Do Games Award Então a qualidade de um jogo Não se diz pelo gráfico dele Sim pela qualidade de ser divertido Entendeu? É O que faz um jogo São muitas coisas Não só o visual E tipo Até um visual Que a gente Acha que é simples Pixel art E tudo Tem muitos pequenos detalhes Que tu pode melhorar Ali do jogo A Kani Ela tem muito Normal map Que é É tipo uma sombra Que tu coloca É uma sombra falsa Pra dar volume Nas coisas Todo esse carrinho Essa lojinha Aqui no meio Do mapa Eles são todos 2D Só que esse normal map A gente coloca Ele dá essa impressão De que é 3D A luz passa por cima E parece que tipo Parece que é um objeto 3D Sendo que não é É só um desenho Então tem muita coisa Que dá pra trabalhar Assim do 2D Que faz um jogo Ficar melhor Aqui o que eu imagino Que eu tô girando aqui É só um box collider Com uma textura Que é o normal map Aqui também Na verdade Isso daí é um sprite Não é nenhum box collider É só um sprite Com normal map É porque tudo isso São estratégias Pra economizar tempo São 3 pessoas no estúdio E tem um cachorro lá Que é o guarda-costas Então é complicado De conseguir fazer Algo grandioso Eu acho que A estratégia É fazer uma coisa Divertida E simples E que conquiste O coração da galera Pela jogabilidade Eu vejo muitos jogos Nacionais Que seguem essa linha E conseguem dar certo Muito bem Inclusive Eu ia até comentar Sobre o Indy Runners Que foi um dos jogos Que eu joguei Já do Joel Ramon A demonstração do game E é um jogo Que mantém essa mesma tendência De ser divertido Dinâmico Rápido Frenético Lembra muito Jogos de Super Nintendo Pra quem é fã De Super Nintendo Como eu Eu prefiro muito mais O gráfico pixel art Do que os jogos Da nova geração Eu acho que a geração Z Que está vindo aí Tem muitos ainda Que jogam jogos de Super Nintendo Pelo emulador Só pelo prazer de ver Como é que era Super Mario Mesmo não sendo Da época deles No caso Sim, sim A Kani A gente focou muito No gameplay Do jogo Nessa sensação De tipo É um hit E uma morte Tu ataca uma vez Tu mata E o cara já ataca uma vez Te acerta Tu morre Então tipo Tem que ser rápido Esse reinício Essa volta do jogo Ela tem que ser muito rápida Tem que ser muito Fluida Pra ninguém perceber E tipo O jogo ficar travando Ou Sei lá Não enjoar Não enjoar tão rápido Do jogo O bacana é que Isso tornou o jogo Desafiador pra caramba Esse lance aí De uma morte Entendeu Então o cara joga com a vida Eu acho que é tipo O estilo do jogo Que o Eiruto joga Tá ligado O Eiruto É o tipo de cara Que joga Se tu não levar um hit E perder a conta do jogo Nesse naip Tá ligado É porque É porque a minha geração A geração do Super Nintendo Era a geração Que jogava jogos Sem tutorial Sem Youtube Sem nada A gente jogava na raça Era muito difícil Eu lembro de Contra E isso que era a graça Contra era muito impossível É mas essa que era a graça Do game Cara Então assim O Akane A graça dele É ser desafiador Hoje em dia O pessoal faz Dark Souls Pra relembrar Desses tempos aí Porque tá tão fácil Tu morre 5 vezes E já pede pra baixar O nível de dificuldade Verdade Verdade O jogo está muito difícil Quer diminuir Tá não sei o que Ou então voltar pro último Mas sabe por que Que acontece isso É porque os próprios Desenvolvedores Têm medo Dos jogadores Não aguentarem a pressão Porque é uma geração Que não tá mais Aguentando a pressão Entendeu O cara joga assim E se ficar muito difícil Ele desiste Não quero mais jogar não E tal E fica com raiva Entendeu Então foi uma coisa Da geração Se acostumar Com essa questão De facilidade Mas enfim Eu queria que tu mostrasse A barra de equipamentos Gabriel Outras armas Que podem ser escolhidas Mostrasse um pouco Pra gente comentar Um pouquinho Sobre isso Deixa eu morrer Aqui pra Inclusive Eu ia até Falar assim Joel O que vocês utilizaram Pra que esse jogo Em relação a software De dev pra dev De designer pra designer As ilustrações Foi Photoshop Foi As ilustrações O Arthur faz tudo No Photoshop É a escolha dele Se ele pudesse fazer No Paint Eu acho que ele faria Porque ele é muito É muito hábil Eu acho que Inclusive Esse comentário Que tu fez Do Paint Eu usava muito o Paint Quando eu não era designer Quando eu era Tipo Só amador Eu usava Pra fazer realmente Pixel art Eu até Fazia umas revistas Em quadrinhos Do The King of Fighters Na época Eu apagava Na borda Assim por borracha Em vez de recortar Com a tesoura Do Photoshop Porque eu não sabia A ferramenta Então assim Às vezes a ferramenta Ela não faz o designer E sim o designer Que o esforço dele Faz aquela ferramenta Funcionar Entendeu? É exatamente isso É claro É claro que o Photoshop É bem mais prático É claro Com certeza Deixa eu ver Também Photoshop Pra fazer as texturas Todos os objetos Foram modelados No 3D Max Inclusive Esse daqui É um objeto Que foi modelado No 3D Max E a textura Foi feita Posteriormente No Photoshop Isso Exatamente isso Abriu uma palha ali Show E pra Pra programar Foi tudo no Unity C Sharp C Sharp É A gente tem Pra música também A gente usou O F Mod Que é um Massa Um sistema Pra Pra sons Pra música No geral Pra não ter que ficar Programando Na mão Os efeitos sonoros Do jogo E essas animações Tem umas animações Ali Assim Que ficam passando E tal Sim Todas elas foram feitas No Photoshop Também Inclusive Photoshop Ele é um programa Versátil Hoje em dia Já tem até edição De vídeo Dentro dele Tem edição De animações Então é bem prático De fazer todo esse tipo O designer É ele que pensa Em todo o flow Do jogo Como é que as pessoas Vão jogar Como é que elas vão Se sentir ali jogando É ele que Cuida disso E da programação Também O Arthur Fernandes Que é nosso ilustrador Que é ele que faz Tudo 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 Visual do jogo Pelo menos da Akane Foi ele que fez Toda essa parte visual Textura Essas ilustrações Esses gifs A letra E eu Que cuido da modelagem 3D E da parte da produção Do jogo Cuido um pouco Da parte da empresa Alguém tem que ficar Com essa parte mais chata E tem também Tem também o Cybass Não tem o Cybass? É E aí tem o Glauber Que a gente contratou Por fora Que Akane Foi feito meio que Na amizade Pra gente Na época A gente conheceu Ele gostou muito da gente Eu falei Pô, faça a música aí De graça Não sei o que E aí foi E depois Claro A gente A gente pagou Pelo trabalho Quando recebeu o dinheiro Da Akane E tudo Pô, o trabalho do cara Incrível Realmente muito bom O cara é muito gente boa E ele é lá de São Paulo Eu acho que muitas empresas Indie Começam com um sonho O sonho de fazer um game E tal E às vezes É uma questão mesmo De sonhar E se esforçar Às vezes Não é no primeiro game Que vai dar certo Às vezes É tentando e tentando Até fazer um grande sucesso Igual a Akane Que já vendeu Quantas copies aí Um grande sucesso É por isso que eu gosto Do Erilton Não, olha só Para nível de Manaus Para nível de Manaus É um dos gamers Que mais se destacaram Não, com certeza A Akane Acho que na Steam Ela já vendeu Umas 30 mil cópias Olha aí 30 mil cópias É bacana Deu uma boa grana Assim, tipo Pagou o projeto A gente passou Um ano fazendo o jogo Só pagando conta Sem receber nada E aí Depois da venda Inclusive agora 10 de setembro Vai fazer dois anos De Akane Falou Dois anos Que ela foi lançada Inclusive Você pode comentar Para quais plataformas Ela também foi lançada Ah, sim Ela foi lançada No Nintendo Switch Também É, quem tiver Nintendo E quiser conferir Eu vou deixar o link Na descrição também Por enquanto só PC e Nintendo Switch No caso Essas 30 mil cópias Foram só da Steam Ou também foi contabilizando Nintendo Switch Não, foi só da Steam Nintendo Switch Foi um pouco menos Talvez Uns 20 É, porque É um nicho E é uma coisa mais nichada Eu acho que Steam É um pouco mais geral Inclusive Teve alguns prêmios Que vocês ganharam também Não foi? Também Em 2018 A gente ganhou O prêmio como 2018? Foi 2018 A gente ganhou o prêmio Como o melhor jogo Na SB Games Por voto popular Então o pessoal Ia lá Que estava no evento Que jogava Votou na gente A gente conseguiu Ganhar a nossa caneca Que era o prêmio Era o prêmio Certo Mas o importante É ser renomado Como uma das equipes Mais influentes Naquela competição A nível de Brasil É sempre bom Ver as pessoas jogando Se divertindo Eu acho que Esse é o Sei lá O sentimento mais Presente Que a gente gosta De ver nas pessoas Quando a gente está Expondo É as pessoas jogarem Nossos jogos E chegarem pra gente E falar Putz Está muito difícil Cara Se você tira a dor Aí Não tem jeito Não Eu da vida Até esse boss Aqui pra mim Mas eu vou Mas eu vou Falar o seguinte Jogos de samurai Assim Na época do Super Nintendo Era nesse nível De dificuldade Todos os jogos Assim Eram muito difíceis Inclusive Ninja Gaiden Ninja Gaiden É muito difícil O Gabriel não jogou Porque ele é da geração Z Mas eu que sou boomer Eu sou da época Que já tinha memory card Já dava pra salvar E tudo mais Pois é Eu sou da época Eu sou da época Do Mega Drive Não Eu cheguei a jogar O Super Nintendo Eu jogava as coisas No Super Nintendo Depois do Nintendo 64 Pois é Então tipo A nossa geração Faz jogos Que motivam A galera Da antiga geração Também A gostar Então acho que tem Todo esse lance De passar um pouco Aquela influência Dos games Pra galera Que também Curtiu aquela época Eu acho que é legal Esse tipo de Pensamento Vou fazer um game Aqui Que alcance Tal público E tal E já vai Focando naquele nicho Músicas que relembrem Filmes que aquele público Gosta Todo esse tipo De estratégia Pra fazer uma atmosfera Naquilo lá E eu acho Que vocês Acertaram em cheio Inclusive E até deixar O jogo em inglês Também Algumas pessoas Podem criticar Dizendo assim Ah Mas o game Não pode ficar Em português E tal Mas eu acho Que inglês É uma língua Que consegue mais venda Infelizmente O Brasil É um país Que não tem essa cultura Em apoiar muito Os jogos Nem o governo E nem o próprio brasileiro Apoia os jogos Da própria cidade Às vezes Mas essa do idioma Foi um vacilo nosso Assim Claro A gente fez o jogo Em inglês Porque vai ser vendido Na China Então tem que ser em inglês Pro mundo inteiro comprar Mas a gente ficou É porque a gente ficou Meio aperreado Com esse negócio Da tradução De Até em inglês Tá meio errado Algumas coisas A gente pagou Tipo um tradutor Mas Foi um pagamento Na amizade Assim É porque É um pouco complicado Traduzir cada coisinha É um trabalho Realmente árduo É um trabalho árduo É necessário É árduo Mas naquele Naquele momento Pra Kanye Foi Faltou E aí Como a gente Já passou Pra outro projeto Pra pegar um embalo Logo A gente acabou Deixando só em inglês O jogo Mas o importante Não tem problema Porque o lançamento Vende no mundo inteiro Então o inglês É realmente É mais importante O importante É que Sai bacana Sai legal Acho que Pra um primeiro game Assim De grande influência Que vocês lançaram Na Steam E tudo mais Apostaram nele De verdade Eu acho que Deu muito certo E é inspirador Ver como os jogos Aqui da nossa cidade Conseguem alcançar Nível nacional Com certeza Isso inspira Novos designers E novos devs A criarem jogos E fazer dar certo Esse tipo de Criação E assim Eu queria que tu deixasse Uma última palavra Sobre o que tu achou De Acane Qual foi a tua experiência De desenvolver ele E até hoje O que tu acha Desse game O que tu gostaria De inspirar Outros devs Na ideia Cara Minha experiência Como dev Foi Foi meu primeiro jogo Lançado Mesmo Foi Assim Como empresa Antes disso Foram jogos Que a gente fez Na amizade Os três Eu, o Lu e o Arthur Jogos de game jam É Jogos de game jam Coisas ali Pra treinar um pouco E pra Quando a gente Viu que a gente Era bom nisso A gente decidiu Criar algo E esse algo Foi a Acane É Foi uma experiência Incrível É É muito Muito legal Desenvolver jogos É muito trabalhoso É muito cansativo Às vezes Tu Tá ali Já Sei lá Seis Sete meses Desenvolvendo E aí tu começa A achar Que não Vai dar certo Que Talvez Tu esteja perdendo tempo Tu desanima É Mas aí tu vejo As pessoas jogando E A tua energia volta Assim Sabe Tu Fulego volta É E aí tu vê Que tu tá fazendo Uma coisa boa E divertida E aí isso te dá Vontade de continuar Essa foi a sensação Com a Acane Que a gente teve E é o que a gente Tem até hoje Toda vez que a gente Vê um comentário Novo No jogo É sempre um comentário Positivo O jogo tem 99% De aprovação Vai fazer Mil comentários Eu acho Caramba Então todo comentário Que a gente vê É sempre algo Tipo Ah eu comprei Esse jogo Ontem Aqui Tava muito barato E eu tô jogando Ele a 15 horas Seguidas E aí Meu Deus Que legal E aí Isso tudo Faz a gente Continuar querendo Desenvolver jogos E sempre Sempre procurando Esse tipo de comentário Causar esse tipo De sensação Nas pessoas Em levar elas Pra esse outro mundo E fazer elas Se divertirem Você tem uma pré-venda De quando basicamente Vai ter o Indie Run Já disponível Pra comprar? A pré-venda? A pré-venda A gente tá querendo Lançar ele No início do ano que vem Já era pra ter lançado Esse ano Mas a gente atrasou Com algumas coisas E a gente Teve o Corona também Teve o Corona também A gente deu uma Desorganizada E a gente viu Que o jogo Ele podia ser um pouco Maior do que a gente Tava querendo A gente também Queria fazer um outro Joguinho simples Que nem a Akane Só que a gente ficou Viu que as pessoas Queriam que a gente Fizesse na Akane E a gente tá fazendo Nesse agora Porque todo mundo fala Tipo Ah Akane só tem uma fase Só tem um mapa Então Pô Coloquem mais mapas E a gente Não A gente não vai mexer Mais na Akane A gente vai fazer isso Nos próximos jogos E graças a Akane A gente agora Consegue trabalhar Com mais folga A gente não tá rico Milionário Mas A gente consegue A empresa já tá conseguindo Lucrar É É Não A empresa já consegue lucrar Assim Tipo Dá pra viver Já Não é Um soft da vida Mas A gente já consegue Pagar nossas contas De boa Comprar a ração A ração do cachorro Que também faz parte Da empresa Bom galera Então tá aí A nossa entrevista Com o João Ramon Dos criadores É da Akane Inclusive foi aluno Meu Muito bacana Ver o trabalho dele Ser Grande Um grande sucesso E divulgado Brasil afora Com certeza A Ludic Studios Tem muito aí A crescer O Youtube dele Está aí também Com outros games Que eles produziram Vou deixar tudo Na descrição Também Quem quiser conferir Aí Hypar os projetos Deles Pra quem sabe Não sai mais rápido Eu espero que vocês Tenham gostado Desse nosso bate-papo Galera Quem curtiu Não esqueça de curtir Nossas mídias sociais Siga as mídias sociais Da Ludic Studios E eu espero que vocês Tenham gostado bastante Do game Quem quiser Compre aí Que vai estar aí Na descrição Valeu galera Faltou eu fazer um comentário Rapidinho aí Pode falar É que a Cândido Também Saiu graças A sua ajuda Professor Ah obrigado A gente é muito gráfico Que toda vez A gente ia lá Pedir ajuda Putz Eu não sei como é Que é tal ferramenta Me ajuda por favor Ainda bem que Deu tudo certo né Graças a Deus E hoje em dia Está aí um grande sucesso Mas é isso Obrigado O João e o Ramon Por participar Da nossa Nosso bate-papo Aqui Nosso primeiro Jogando com o desenvolvedor Aqui E o Gabriel Também né Como usuário Jogando game Foi muito bacana Essa experiência Me ver morrendo Aqui na Valeu galera Falou E aí Tchau Obrigado.